Professor, quem manda no vestiário? É o craque do time ou é o treinador? Não, o treinador tem que ter o comando. Realmente é super importante a gente respeitar o craque, porque ele que faz a diferença dentro do campo, mas no vestiário, no dia a dia, o comando é o treinador. Opa, falou em craque, irmão. Falou em craque, se não tem o Denilson Show no vestiário, aí dá ruim, papai. Fala sério. Realmente é o craque da diferença, mas você já foi reserva também, cara. Não, reserva não. Reserva de luxo, filho. Pra quem não sabe, eu fui o cara que mais atuou em Copas do Mundo saindo do banco de reserva. Isso é um recorde, viu? Quem manda aqui, professor? Quem manda aqui no vestiário é o Zoi Joe. Essa e muitas outras histórias do Top Show, aqui é trabalho e muita resenha. O Municy Ramalho e o Denilson Show. Tchau.